E aí pessoal Vou fazer uma filmagem aqui hoje Vou gravar esse vídeo aqui hoje na verdade Diferente, vou gravar ele meia noite Meia noite não Tá mais ou menos a noite, é isso que eu quero dizer O sol já se foi Vamos ver aqui Se dá pra pegar alguma coisa Saindo aqui do condado Saindo do condado Botei a Barzebândia É isso aí pessoal Olha o que fica diferente agora esse vídeo Gravando ele nesse horário Vou deixar rolar o vídeo aí Não vou comentar muito não Porque já tem outro vídeo aí que eu comentei bastante Vou comentar nosso povo aqui Aqui é a descida do Rio das Pratas Rio das Pratas Rio das Pratas Acho que é isso mesmo Rio das Pratas E aí A gente já tá chegando no Rio das Pratas Antigamente Antigamente era outro nome Era Pau de Rego Pau de Rego Pau de Rego Nome estranho Aqui essa curva aqui já Já capotaram vários carros aqui Tem que ficar lá embaixo Agora que eles colocaram essa proteção aí Aqui é o Rio das Pratas Essa subida aqui é cheia de curva Muita curva E aqui se um rompimento faixa aí é perigoso Tá de cara Ali é os bicicleteiros que eles saem esse horário pra poder praticar o esporte deles aí E meu primo faz esse tipo de Ele pratica, eu não sei como é que chama Ele pega a bicicleta dele, vai até o salão da ponte, volta Às vezes vai até a Boa Vista Esse povo é meio doido Ele sai fazendo trilha aí pra quanto é lado Tudo quanto é lado aí Quando vem no asfalto é fazendo trilha Tempo desse aí eles pegaram aqui pro lado da Laranjeira aqui E cortaram Ixi Maria, rodaram demais aí Mas aí já foi competição No final eu ganhei prêmio já Aí foi a coisa mais organizada Aqui é a prata O povo voado da prata fica aqui do lado Esse aqui não tem Ele não tem um pisca atrás da B50 É perigoso Às vezes fica muito... não dá pra ver direito É um... é meio arriscado 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 A subida do Dalberto, que fala, né? Chega no Dalberto Ali tem um... a quem desconhece aqui é desse jeito Antigamente tinha uma casa ali que era do Dalberto O nome se chama Dalberto A gente tá lá até hoje, eu acho É a chegada de Barcelona Vamos descer aqui a... a viradinha do Dalberto É o que eu falei A curva é meio fechada E esse horário tem muitas pessoas caminhando aí na... na BR Tem que prestar atenção Às vezes fica muito na beirada A Marzelândia lá no fundo Olha aí, ó... tem uma... tem uma moça... tem uma moça aí, tá vendo? Tem uma moça aqui do lado Olha aí, ó... tá vendo? Fala, ó... Ó, tá vendo? Viu? Viu? Não vi o cara aqui do lado aqui, ó... a gente vê muito em cima, ó... Tive que dar uma desviadinha dele É meio perigoso, tem que passar meio devagar aqui mesmo, viu? Tá arriscado demais A gente tem que ir com o farol alto mesmo pra poder ver O que é que tá? O tamanho de medo Só o farol baixo aqui pra poder... Pra poder os carros passarem melhor ali Aqui fica o pessoal... Acho que eles vão até me parar ali Eles ficam orientando pra usar máscara, sabe? Mas eu não vou descer em lugar nenhum lá na rua Eu só vou até o posto e vou pôr uma gasolina E vou voltar aqui pra casa do meu tio Se ele me parar... Vai ser... Aí, ó... parou Olha o meu que vai falar Boa noite Boa noite Posso conseguir? Obrigadão, hein? Parou... Mandou prosseguir Mas eles tão certos, tão fazendo a parte deles aí Orientando as pessoas Se aqui... A pessoa só entra aqui no... A gente pode ir... A gente pode ir até aí sem máscara Dentro do carro Mas tem que mostrar pra eles que tá com a máscara Porque lá embaixo... Todo mundo... Todas as pessoas lá usam máscara pra entrar nas lojas, né? Eles não aceitam entrar na loja sem máscara Tá protegendo, né? Tá... Tá bem rigoroso o negócio aqui Mas tá certo Tá certíssimo aí E a gente... E a gente segue... O ritmo aí, né? Se protegendo E ao mesmo tempo... Dando proteção pros outros também Vamos ver... Se essa coisa passa logo, né? Com Deus a gente vai passar logo A gente vai voltar ao normal O normal vai ser meio complicado, mas... Vai melhorar... Vai melhorar... Aqui a gente tá chegando já na... Do posto aqui de gasolina Posto de gasolina, né? E como eu tô aqui... Como eu tô aqui... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Vou dar a volta lá embaixo... Só que... Só pra mostrar mesmo aqui... Aqui tá cheio de buraco... Tem que desviar... Pra mostrar aqui como que é a noite aqui... Vamos ver como... Até eu mesmo... Vamos ver como é que é a noite aqui... Eu não fiz nem um vídeo a noite... Nessa região... Vamos mostrar aí... Pessoal... Coloca umas cadeiras aqui... Na pracinha... Aqui a noite é muito legal, viu? Pena que não tá podendo... Não tá podendo ficar muito assim, sabe? Mas só manter o distanciamento aí... Dá pra ficar o pessoal nas calçadas aí... Família, né? É família mesmo aí... Não é pessoa de fora, nem nada não... Porque aqui é o seguinte... O pessoal daqui da região mesmo... Não tem problema nenhum... Graças a Deus aqui na região não tem nada... Desse negócio... Molequinha meio... Doidinho... Deixa eu ver se eu tô na frente aí... Aí... Mas mesmo assim o pessoal tá se protegendo... Parzelândia... Pessoal que tá longe aí, ó... Tem gente aí que queria tá aqui nesse momento... Mas logo logo você vai fazer uma visita aqui, meu amigo... Isso vale pra todos... Aqui eles tão mexendo na rua... Eles tão mexendo na rua... Aqui tá uma bagunça só... Aqui é uma bagunça... Bagunça mesmo, porque... Bagunça é o modo de falar... Bagunça é o modo de falar, né? Aqui eles tão vindo na contramão aqui, meu... Ué... A gente tá indo, esse... A gente tá indo na contramão aqui, meu... É porque eles tão mexendo aqui na rua... Tá tirando as pedras aqui pra... Eles vão fazer uma mudança aí... Não sei como que vai ser, mas... A gente... Vou mostrar aí mais pra frente aí... Quando tiver a mudança eu vou mostrar... O que foi feito aqui... Mas a bagunça é normal, né? Tá mexendo na rua, então fica meio... Restrito, né? Então é... É normal... Ficando bom pra... Pra o pessoal, né? Ficando bom pra população tá ótimo... É a Varzelândia à noite... Na verdade é à noite na Varzelândia, né? Legal... Ó como que é, ó... Aqui todo mundo é desse jeito... Só... Acontece muito das pessoas vindo de cidade pra cá... E as pessoas ficam meio desacostumadas... É meio desacostumado, né? Que vê assim... Pessoas andando de bicicleta... E tudo... Veio tudo... Pra... Pra muitos aí, foi tudo errado... Mas não é não, é mesmo assim... Aqui eu vou entrar na rua... Vou virar ali... E é isso aí pessoal... Vou finalizar o vídeo por aqui... Um forte abraço a todos aí... Fica com Deus... Até o próximo vídeo...